E daqui, você vai ouvir desde o cair de um alfinete, até o estrondo de um motor a jato. Então sente-se e prepare-se para vivenciar uma experiência cinematográfica e inigualável. IMAX, não se conforme com menos. IMAX, não se conforme com menos. IMAX, não se conforme com menos. IMAX, não se conforme com mais. IMAX, não se conforme com menos. Lhes apresento NOMAD MILIONÁRIO, A RÉGUA VAI SUBIR DE NUDO.